Olá! Ouvi essa frase agora de manhã da Vida Pela Metade. Eu achei tão forte essa coisa de você ter a sensação de não estar tendo a sua vida plena, de não estar tendo tudo que poderia ter, de não estar tendo, por exemplo, a profissão que você gostaria. E quando a gente fala isso, tem essa sensação que de alguma forma essa coisa está aí na frente. Ela estaria à disposição, mas você não tem acesso a isso. A profissão, a uma viagem, a uma pessoa, a um estilo de vida, a uma forma de levar a vida. E tudo isso tem a ver com o desejo. Quando a gente quer muito uma coisa e não sente a possibilidade de acesso a essa coisa, pode dar essa sensação de vida pela metade. E essa metade, é interessante que pode ser uma pequena coisa que te falta, a sensação que te falta metade de uma vida. Uma pequena coisa em termos, pode ser um aspecto da tua vida. Pode ser que te falte ter um pouco mais de vida social. Pode ser que te falte conseguir organizar tuas férias. Pode ser que te falte, sei lá, o carro que você gostaria de comprar. Pode ser coisa material, pode ser pessoas. Ou pode ser situações, ou sentimentos, sensação. Aquela pessoa que tem a sensação de que não conseguiu um amor para ela. Ou não consegue amizade, não consegue um grupo de pessoas. Ou não consegue interagir no trabalho. Ela vai, ela trabalha bem, ela faz tudo, ela ganha bem. Mas ela não consegue se integrar com as pessoas na empresa onde ela trabalha. Pode dar a sensação de uma vida pela metade. A sensação, e essa frase, ela coloca de como aquilo está sendo importante para a pessoa. Pode não ser para o outro, pode não ser para o vizinho. Mas para ela, está tendo esse peso de que é metade da vida dela. Aquilo que está faltando. E aí a gente pensa, essa distância, né, entre o desejo e o que a pessoa consegue. A frustração de não conseguir uma coisa pode dar a sensação de que ela só vive pela metade. Né? O que que falta para a pessoa buscar isso? Falta motivação, falta acreditar de que é possível. Às vezes é a crença. Às vezes a motivação, falta de motivação, vem da falta da percepção da possibilidade. Ela acha aquilo tão longe, aquilo tão irreal para ela, aquilo tão para os outros. Né? Essa coisa de que os outros podem ter essa coisa bacana. Eu não posso. Talvez tenha vivido, né, uma história de desmerecimento. Tanto pessoas que foram falando para ela que não, e você não, né, você não consegue isso. E não, isso aí é demais para você. E você vai querer isso? Ah, meu Deus. Quem que você pensa que é? Né? Quem que você pensa que é? Eu acho que devia ser outro título de um tema aqui, de um vídeo. Como isso é importante, né, a pessoa ouvir isso uma vez na vida e às vezes levar para uma vida inteira essa sensação de que eu sou muito pouco, né? Qualquer um é melhor do que eu, ou pode mais do que eu, ou merece mais do que eu. E aí passa uma vida pela metade e não se esforça por ela, pela outra metade, por achar que não merece. Não é para ele, ele não... Mas quando a pessoa acorda, e pode ser em qualquer momento da vida, tá? Aí eu acho que não tem data, não tem idade. Qualquer momento da vida eu acho que vale a pessoa acordar e falar, não, eu quero essa outra metade. Eu quero essa coisa bacana aí que existe, que está no mundo, que outras pessoas têm. E eu estou percebendo que eu tenho direito a ela também. Isso é muito legal e pode valer muito a pena. Às vezes as pessoas se travam e não fazem isso por considerar de que não, de que não dá mais tempo ou não vou conseguir. Vai conseguir? Sei lá, de repente o caminho pode ser divertido, né? O percurso de chegar até lá e descobrir formas e pode ser mais divertido do que ficar aí parada com essa sensação de que tua vida está pela metade. E como é que você descobre isso? Conhecendo a você mesma, descobrindo o seu potencial, identificando o que você tem de força para ir atrás dessa outra metade. Procurando profissionais, às vezes é isso, procurando profissionais que te ajudem. Às vezes é um médico, às vezes é alguém que vai te dar uma dica da tua profissão. Às vezes é o psicólogo, às vezes é essa pessoa que vai entrar dentro da tua cabeça, desvencilhar tudo o que está acontecendo aí dentro. Ou tentar, né? Identificar o que está acontecendo, por que essas coisas acontecem desse jeito. E ir atrás de outras verdades. Verdade não é única. Identificar outras possibilidades e a força que você tem para chegar nelas. Quem sabe? Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir.